Vocês pediram... Ah, como vocês pediram! Há anos vocês peguem um vídeo com todas as camisetas aposentadas dos times da NBA. E eu nunca tinha feito por pura preguiça. Sim, eu sei, porque eu sabia que ia demorar para pesquisar, para separar todas as imagens e que a lista é cheia de asteriscos e observações. Mas eu decidi, enfim, ir atrás. Então, antes de mostrar essa lista completa com todos os números aposentados para vocês, lhes digo uma coisa. Quem não é inscrito ainda aqui do Buncha Calaca, se inscreva no canal, dá para clicar nessa marca d'água aqui do canto ou entrar no canal e se inscrever. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Quem não gostou, dá deslike. Tudo bem, está tudo certo. Raramente eu falo isso antes de um vídeo, mas é bom avisar de vez em quando. Então, agora sim, aí vai a lista completa com todos os números, todas as camisetas aposentadas em todas as franquias da NBA em ordem alfabética, como sempre. O Atlanta Hawks tem cinco jogadores com números aposentados. O 9 de Bob Pettit, o 23 de Lou Hudson, 44 de Pete Maravich, em azul e verde, as cores da época que ele jogava lá. O 21 do Dominic Wilkins e o 55 do Dikembe Mutombo. Tem também um banner em homenagem a Ted Turner, antigo dono da franquia. E o número 59 também é aposentado em homenagem a Kazem Reid, o 59º prefeito de Atlanta. O Celtics tem 23 camisas aposentadas, na ordem do banner da esquerda para a direita e de cima para baixo. 22, Ed McCauley. 14, Bob Cousy. 23, Frank Ramsey. 15, Tom Heinsohn. 21, Bill Sharman. 25, Casey Jones. 24, Sam Jones. 6, Bill Russell. Segundo banner, 1, Walter Brown, que é o fundador do Celtics. 16, Seth Sanders. 19, Don Nelson. Agora vocês estão vendo ali o Lossy. Jim Loskutov jogou no Celtics nos anos 50 e 60 e usava o número 18. Porém, ele não queria que o número 18 fosse inutilizado na continuação da franquia. Então ele pediu para não aposentarem o número, para que ele pudesse voltar a ser usado no futuro. Então eles homenagearam ele com o seu apelido Lossy. Voltando ao segundo banner. 17, John Havlicek. 18, Dave Cowens, honrando o número 18 do Loskutov. 10, Jojo White. 2, Red Auerbach, técnico e executivo presente em todos os títulos, exceto em 2008. Terceiro banner, 3, Dennis Johnson. 33, Larry Bird. 32, Kevin McHale. 35, Reggie Lewis, que faleceu enquanto jogador do Celtics. 0-0, Robert Parrish. 31, Cedric Maxwell. 34, Paul Pierce. E o último espaço em branco deve entrar o número 5, de Kevin Garnett, que já foi anunciado que eles vão aposentar durante a próxima temporada. Os Celtics também tem uma homenagem a Johnny Most, locutor dos jogos do time durante quase 40 anos. Os Nets têm seis números aposentados. 5, Jason Kidd. 52, Buck Williams. 3, Dragin Petrovic, que morreu enquanto jogador dos Nets. 23, John Williamson. E os dois últimos da época da ABA. 32, Julius Irving. E 25, Bell Melchioni. Charlotte Hornets. Os Hornets têm apenas o número 13 do Bobby Fields, aposentado. A homenagem é póstuma. Ele atuava pela franquia, o primeiro Charlotte Hornets, quando sofreu um acidente de carro e faleceu. Nos Bulls, quatro jogadores têm o número aposentado. 4, Jerry Sloan. 10, Bob Love. 23, Michael Jordan. 33, Scottie Pippen. Além do técnico Phil Jackson e do general manager Jerry Cross. Nos Cavs, sete jogadores e um locutor. 34, Austin Carr. 42, Nate Thurmond. 7, Bingo Smith. 22, Larry Nance. 25, Mark Price. 43, Brad Doherty. E 11, Ziduna Zilgauskas. Além do locutor Joe Tate. Nos Mavericks, são três jogadores. Desculpem a foto horrível, foi o melhor que eu consegui. Olhem lá em cima, na direita. Número 12, Derek Harper. Número 22, Rolando Blackman. E 15, Brad Davis. O dono dos Mavericks, o Mark Cuban, ele prometeu aposentar o número 24, em homenagem a Kobe Bryant, embora ele nunca tenha jogado pela franquia, mas não deu mais informações sobre isso. Os Nuggets têm seis jogadores e um técnico. 55, de Kambi Mutombo. 44, Dan Nyssel. 40, Byron Beck. Isso à frente. 33, David Thompson. 2, Alex English. E o 432, de Doug Moe. Representam as 432 vitórias dele como técnico na fileira de trás. Essa foto é mais antiga, falta o número 12, de Fat Lever, aposentado recentemente, e eu fiz um vídeo sobre a carreira dele. Quando isso aconteceu, o link está aqui em cima no card. Os Pistons têm dez jogadores, um técnico, um dono e um GM. Primeira imagem, William Davidson, dono da franquia até 2009. Número 1, Chalcin Billups. Número 2, Chuck Daly, o técnico duas vezes campeão, por isso o número 2. Número 3, Ben Wallace. 4, Joe Tumers. E 10, Dennis Rodman. Segunda imagem, 11, Azeia Thomas. 15, Vinnie Johnson. 16, Bob Lanier. 21, Dave Bing. 32, Richard Hamilton. 40, Bill Lombier. E o GM, Jack McCloskey. Os Warriors têm seis jogadores, logo mais devem aumentar essa lista. 13, Will Chamberlain. 14, Tom Masquerie. 16, All Adoles. 17, Chris Mulley. 24, Rick Barry. 42, Nate Thurmond. Essa foto que vocês estão vendo é no Chase Center, a nova arena, mas essa foto mais antiga na Oracle Arena está mais bonita. Mesmo os números. Rockets têm seis jogadores e um GM. 45, Rudy Tomjanovic. 23, Calvin Murphy. 24, Moses Malone. 22, Clyde Drexler. 34, Hakim Olajuwon. CD, em homenagem ao manager Carroll Dawson. Por fim, número 11, Yao Ming. Os Pacers têm quatro jogadores e um técnico. 30, George McGuinness. 31, Reggie Miller. 34, Mel Daniels. 35, Roger Brown. E o técnico Sleek Leonard e suas 529 vitórias. Aquele último banner, Melvin Simon, é quem comprou a franquia em 83. Los Angeles Clippers. Os Clippers ainda não têm nenhuma camiseta aposentada, mas fica aqui uma curiosidade. Como eles jogam no Staples Center, mesma arena dos Lakers, eles costumam colocar banners dos jogadores atuais para esconder os banners dos Lakers quando mandam os jogos. Justo. Os Lakers, por sua vez, têm dez jogadores. Um com dois números, como vocês sabem. E um locutor. Na ordem da foto. 52, Jamal Wilkes. 13, Will Chamberlain. 22, Elgin Baylor. 25, Gale Goodrich. 34, Shaquille O'Neal. 44, Jerry West. 32, Magic Johnson. 42, James Worthy. 33, Karina Dujabar. 8 e 24, do Kobe Bryant. No meio das duas camisetas ali é o locutor Chuck Hearn, que não roubou os jogos dos Lakers por mais de 50 anos. Memphis Grizzlies. Oficialmente, eles não têm ainda nenhuma camiseta aposentada. Porém, eles já fizeram três anúncios de jogadores que devem ter seus números aposentados logo mais. 50, Zach Randolph. 9, Tony Allen. E 33, Mark Gasol. Essa imagem foi divulgada por eles mesmos. Com os três números lá em cima, pendurados, ficamos no aguardo de mais informações. Miami Heat, na American Airlines Arena, temos esses cinco jogadores pendurados. 33, Alonso Mourning. 10, Tim Hardaway. 32, Shaquille O'Neal. 1, Chris Bosh. E 3, Duane Wade. Além disso, o Heat tem o número 23 aposentado em homenagem ao Michael Jordan, mesmo ele nunca tendo jogado lá. O curioso é que quando o LeBron James foi jogar no Miami Heat, ele não pôde usar o número 23, justamente por causa do Jordan. E aí ele mudou para o número 6, que ele usou lá. E eles também têm uma homenagem ao número 13, do Dan Marino, que foi o quarterback do Miami Dolphins na NFL. Mas é só uma homenagem. O número não está aposentado, tanto que atualmente o Bama Debaio usa o número 13. Milwaukee Bucks. Os Bucks têm 9 jogadores. 33, Abdul Jabbar. 32, Brian Winters. 16, Bob Lanier. 14, John McLaughlin. 10, Bob Dandridge. 4, Sidney Moncrief. 2, Junior Bridgman. E 1, Oscar Robertson. Como essa foto é a mais antiga, falta o número 8, do Marcus Johnson, cuja cerimônia aconteceu mais recentemente. Os Wolves têm apenas o número 2 aposentado, em homenagem póstuma a Malik Sealy, que morreu em um acidente de carro quando era jogador do time. Desculpem a foto ruim, só consegui essa. Mais recentemente, eles aposentaram também o Flip, em homenagem ao técnico Flip Saunders. O New Orleans Pelicans tem apenas o número 7 aposentado, em homenagem a Pete Maravich, devido às contribuições dele ao basquete da Louisiana. Ele jogou no New Orleans Jazz e também fez faculdade em LSU, Louisiana State. Nessa foto mais antiga, da época de New Orleans Hornets, vemos também a camisa do Bobby Fields ao lado. Ela acabou migrando posteriormente para Charlotte, com o surgimento do novo Charlotte Hornets. Os Knicks têm oito jogadores e um técnico. 10 o Altfrazer, 12 o Dick Barnett, 15 o Dick Maguire, mais o número 15 o Earl Monroe, 19 o Willis Reed, 22 o David Boucher, 24 o Bill Bradley, 33 o Patrick Ewing e os 613. São as 613 vitórias do técnico Red Holzman. O KC, na fase Thunder, pós-2008. Apenas o número 4, Donny Collison, é aposentado. Já na fase Seattle, não caiam nessa foto. Sim, estão aposentados os números 1 de Gus Williams, 10 de Nate McMillan, 19 de Lenny Wilkins, 24 de Spencer Haywood, 32 de Fred Brown e 43 de Jack Sikma. Porém, o 20 de Gary Payton não é aposentado oficialmente. Esse evento da foto era apenas uma homenagem a ele. Orlando Magic, o Magic tem apenas o número 6 aposentado, mas em homenagem aos fãs, como se ele fosse o sexto jogador do time. Curiosamente, o Patrick Ewing usou o número 6 na temporada 2001-2002, mesmo sendo aposentado. Philadelphia 76ers, na ordem dos banners, 15 o Hal Greer, 32 o Billy Cunningham, 24 o Bobby Jones, 6 o Julius Irving, 13 o Will Chamberlain, 10 o Maurice Cheeks, 34 o Charles Barkley, 3 o Allen Iverson, 4 o Dolph Chase. Além do número 2, de Moses Malone, que foi aposentado após ser tirada essa primeira foto. E além de Dave Zinkoff, que foi locutor do ginásio dos Sixers por mais de 20 anos. No Phoenix Suns, a situação é um pouco diferente. Eles não têm camisetas penduradas com os números aposentados, porém, eles têm o Ring of Honor, que é o anel que separa o anel inferior do superior na arena. E ali, eles fazem homenagens a vários jogadores. Os jogadores que estão no Ring of Honor são O número 33 do Alvan Adams é um dos que não pode ser utilizado novamente, porém, ele foi usado pelo Grant Hill no período que ele jogou no Phoenix Suns. Depois, voltando a ser aposentado. A história do Suns é meio complexa. Eu pedi ajuda para um amigo que torce para o Suns e nem ele sabia 100% como é que funciona essa história dos números aposentados e do Ring of Honor. Os Blazers têm 10 jogadores, o fundador, um técnico e um locutor. Os jogadores na ordem dos banners Além do número 77, em homenagem ao técnico Jack Ramsey, campeão em 77. Do número 1, em homenagem ao dono, Larry Weinberg, embora o número 1 ainda seja usado. E também é homenageado o locutor Bill Schoenley, ou Schoenley. Nos Kings, são 11 números, mas eu não consegui uma imagem só com todos, então as fotos que eu tenho. 2, Mitch Richmond. 4, Chris Webber. 21, Vladia Divac, 16, Toyakovich. Nessa imagem mais antiga, dá para ver o número 6, em homenagem aos torcedores, igual ao Orlando Magic. 44, Sam Lacey, aí 1, Tiny Archibald, 14, Oscar Robertson, 27, Jack Twyman, 12, Maurice Stokes e 11, Bob Davis. Nos Spurs, agora com esse trio mais recente, eles somam 10 números aposentados. Essa foi a única imagem que eu consegui com as 10 camisetas aparecendo na cerimônia do Tony Parker, que é a mais recente. Na ordem, 13, James Silas, 44, George Gervin, 00, Johnny Moore, 50, David Robinson, 32, Sean Elliott, 6, Avery Johnson, 12, Bruce Bowen, que o Lamarcus Aldridge usa atualmente, 21, Tim Duncan, 20, Manu Ginobili e 9, ele dá foto, Tony Parker. O Toronto Raptors não tem camisas aposentadas ainda, porque depois desse título da temporada passada, acredito que logo mais devão ter algumas. No Jazz, temos 11 homenagens totais, sendo 7 jogadores. Na foto, 7, Pete Maravich, 1, Frank Leiden, técnico e presidente, 35, Daryl Griffith, 53, Mark Eaton, 14, Jeff Hornacek, 12, John Stockton, 32, Cromallone, 4, Adrian Dantley e o locutor Hot Rod Hundley. Além disso, tem o número 1.223 do técnico Jerry Sloan, que é o número de vitórias dele pelo time de Utah, e o 9 de Larry Miller, antigo dono da franquia. Por fim, Washington Wizards são 5 números todos de jogadores na época de Washington Bullets. 10, Earl, The Pro, Monroe, que nem está escrito ali, 11, Elvin Hayes, 25, Gus Johnson, 41, Wes Unseld e 45, Phil Chenier. Feito. Todas as camisetas aposentadas. Gostaram? Ficaram felizes? Finalmente eu fiz o vídeo. Se vocês ficaram curiosos para saber quem é o líder com mais camisetas aposentadas na NBA, são 2 jogadores que têm 3 camisas aposentadas. Will Chamberlain, por Warriors, Sixers e Lakers. E Pete Marovic, por Hawks, Jazz e Pelicans. Então é isso. Finalmente eu fiz o vídeo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buxa Calaca. Um grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.